oi gente estamos aqui no box da loja online word online era black friday a compra do black friday sem black friday a 580 com black friday e 490 e desses quatrocentos noventa e vinte e um por cento do imposto que se esse imposto seria 390 euros por aí ou alguma coisa assim o quatrocentos euros e mais seis euros de envio total 500 euros é bem vamos começar vamos lá então vamos ver se está tudo bem a placa de vídeo dele não sei em reais seria mil quatrocentos e noventa reais mil quatrocentos e oitenta reais bem vamos ver se está tudo bem a placa de vídeo não sei qual é muita coisa aqui é E assim ficou pronto. Aqui está o preço, a loja, aqui, 2 anos de bateria e 6 anos, essa é a marca. Não sei se eu falei mais, o processador Paint to Intel 7. Está bem? Está bem aí? Tem um PC com a tampa para abrir para cima, mas é ao contrário. Vamos por partes. Isopor, isopor. Mais nada na caixa, eu acho. Aqui é o cabo de... Essa é a fonte dele, né? Aqui é o cabo de energia. A bateria dele... Ui, é pequena, hein? Nossa, eu pensei que... Eu pensei que esse é um ordenador mais pesado e tal. Fino, leve e pé. Bem, esse é o... Nossa, é mais bonito do que eu imaginava. Pensei que era mais simples. Bem, ele é fino. Eu não esperava que ele fosse fino. Ah, e ele tem DVD também. Aqui. O acabamento dele é bom. Eu escutei comentário que não ia ser bom. Está bem? O Windows 8. Essa parte dele atrás. O banco está muito bom, hein? Essas são as entradas, né? Isso é muito bom o material, hein? Ah, e 15 polegadas. Tem 15 polegadas, eu esqueci desses detalhes Que louco Que bom Bem Aqui são as configurações dele Deixa eu enfocar Essa é a configuração dele Bem, aqui A bateria dele É É sete horas de 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 bateria Bem, o O designer dele é slim É Tem double digital Tem outras coisas aí, recover não sei o que E esse é a parte mais importante também Então é um side Bem, o teclado dele é Ah, tem C cedilha, né? Muito importante Esse é o teclado dele O material Eu vi muito comentário ruim Mas eu tô vendo que tá bom, hein? A gravação em HD Câmera dele O produto é muito bom, hein? Bem, vamos ver ele em funcionamento O botão de ligar Bem, depois Volta com mais Bem, vamos lá Bem, vamos lá Vamos ligar ele Eu não gostei muito do cabo dele, hein? O cabo dele parece Pra mim Eu vejo muito fininho Mas eu gostei Que pelo preço que eu paguei Eu pensei que ele ia ver Muito pesado Muito grosso E ele parece Tá parecendo um Ultrabook Um Ultrabook Ultrabook Bem, vamos lá Vamos ligar ele Vamos ver Vamos ver em quanto tempo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Nossa Bem, eu não vou contar o tempo Ele não tem memória SSD, né? Porque isso ajudaria a acelerar Mas eu tô admirado Esperava uma coisa Não tão Ah, e Ele é 64 bits A coisa dele é Mil e trezentos Não sei quanto É em HD Nossa, ele entrou pela janela Bem Vem a memória Se mostra Ah, e ele tem Bem, eu não sei se eu vou repetir como um papagaio Um louro Outra vez Não é full HD É HD E E claro Agora tem que colocar as coisas aqui Eu vou parar porque tem que colocar um montão de coisas aqui O país, idioma e tal Tá E põe na volta Bem, eles pedem um código Né? Voltamos aí Eles pedem um código E agora Pra Sinal não ativa On drive do Armazenamento e na nuvem Vamos lá Começou Demorou oito minutos pra instalar Bem, vamos ver Vamos ver Vamos ver A placa gráfica dele Ah, ele tem a Intel Ah, ele tem a Intel Então isso também é bom pra bateria Porque se tem uma AMD ou Nvidia Elas gastam mais energia Menos mal Bem, tá bom Vou mostrar a configuração dele interna Vamos lá Os botões dele eu gostei também Só não gostei A única coisa que eu não gostei foi do cabo Muito fino Acho que tinha que ser um pouco mais Melhor, né? Assim, não sei Parece que eles fazem de propósito Porra, cadê o Puta, eu não Eu não sei como vai o Sai daí, sai daí Eu não Eu não entendo o Windows 8 Aqui, pô Eu tenho que escrever aqui, pô Eu sei, mas Porra, eu não entendo porra nenhuma aqui Bem, ele tem... Ele tem... O que que é isso aqui? Ele tem duas memórias? O que que é isso aqui? 24, 22 Bem, vamos lá Vamos ver a configuração dele Bem, isso aí Vamos ver a configuração dele É... Bem, ele tem... Um processador Intel Core 7 4510 2 GHz 6 de memória RAM 64 bits Que mais? 6 de memória RAM 5 de memória RAM